Pessoal, hoje estou aqui no Elor Merlin, aqui em São Caetano, encostado com o Carrefour, fazendo meus vídeos de plantinhas para vocês. Aqui no Elor Merlin, essa calavariata, calavariata R$ 36,99. Muitas plantas lindas por aqui, amigas. Muitas plantinhas lindas. Dá uma olhada na coloração das plantinhas. Lindas, lindas, viu? Aqui no Elor Merlin tem muitas novidades, hein, amigas? Lugar lindo, hein? A tulipa variada está R$ 14,99. Olha quantas tulipas lindas por R$ 14,99. Primeira vez, amiga, eu não poderia deixar de passar, de visitar aqui no Elor Merlin. R$ 11,99, aqui em São Caetano, o girassol mini R$ 11,99. Olha a lindeza dos girassóis. as ervas aromáticas. R$ 42,90. Mas olha o tamanho do vaso das ervas aromáticas. Lindezza, hein, amigas? Olha as roseiras mini R$ 21,90. Olha a lindeza. Lembrando que todos os preços que eu falo, de cada lugar que eu passo, é o valor do dia de hoje, viu, amores? No dia de amanhã, a Deus pertence. Até os valores das plantas, né, de tudo. Lindeza, hein? R$ 21,99 as mini roseiras. Manacá da Serra, R$ 23,99. Manacá da Serra. Para enfeitar o seu jardim, amigas. Olha isso aqui. Uma plantinha de porte baixo. Ela não cresce muito. Ela não cresce muito. Olha o tamanhinho dela, já carregadinha de flores. Lindo, hein? O Manacá da Serra. R$ 23,99. Aqui no Elorme Early. Amores, ficus variata. Dá uma olhada nessa planta. Vocês pensam numa planta linda. Belíssima essa ficus variata. R$ 349,90. Planta belíssima. As palmeiras. R$ 49,90. Olha o tamanho dos vasos. Olha essa palmeira zica. R$ 199,90. A palmeira zica. Belíssima, hein? Você já leva para a sua casa assim formada. Para enfeitar o seu jardim, a sua chacra, a sua fazenda, seu sítio. Muito, muito linda as zicas. Muitas plantas lindas, viu, amigas? Dá uma olhada. Vamos lá continuar visitando aqui o Elorme Early. As orquídeas, R$ 39,90. Muitas orquídeas por aqui, viu, amigas? R$ 39,90 as orquídeas. O girassol, R$ 11,99. Muitas samambaias. Mais orquídeas aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha nessas orquídeas aqui. Oferta R$ 24,90. Olha a lindeza. Olha a lindeza. Que delícia. R$ 24,90. R$ 39,90. Asprene. Asprene. R$ 62,90. Olha que vaso lindo. Planta belíssima. Olha a graça. Dessas orquídeas por R$ 28,90. Olha a graça. Dessas orquídeas por R$ 28,90. R$ 49,90 as palmeiras areca. Lírio da paz. Olha que vaso lindo. Amores, pensa no vaso lindo, minhas amigas. Lírio da paz. Está sem haste floral, mas logo nasce uma haste floral nela por R$ 29,90. Pensa, amigas. R$ 29,90. Já vem com esse vaso lindo. Olha lá. As peperômias em oferta R$ 19,90. Olha que graça. Escolheu os dos vasos. Pendentes, amigas. Olha que lindo. Gostei tanto que eu vou fazer um assino os meus lá em casa. Eu tenho meus coleus. Eu vou colocar num vaso pendente. R$ 23,99 os coleus. Os vasos pendentes. Lindos, hein? R$ 49,90 as samambaias. As suculentas gigantes. Um haste floral. R$ 29,90 as suculentas gigantes. Lindas, hein? E perômias em oferta R$ 29,99. Uma graça, amigas. Muitas, muitas, muitas plantas. Muitas. Vocês não têm noção. Quantas plantas lindas. Vamos ver a costela de Adão. R$ 75,90 a costela de Adão. R$ 50,90 as amigococas. R$ 59,90 as amigococas. Os antúrios. R$ 37,99 os antúrios. Antúrios minis. R$ 27,99. R$ 27,99 os antúrios minis. As espadas de São Jorge, lindas, olha. Diferentes. R$ 49,90 as espadas de São Jorge. Lindas, eu amei. Uma begônia, por R$ 6,90. Uma jiboia, por R$ 44,90. As aromáticas, R$ 42,99. As plantinhas aromáticas. As suculentas, pote minis, R$ 3,19. Mas olha aqui. Cada uma diferente. Olha essa aqui. Cada uma as suculentas bem diferentes. Viu? R$ 3,00. R$ 19,00. Olha essa suculenta peludinha. Eu não tenho. E amei R$ 4,99. Olha. Já grandinhas, hein? R$ 4,99. Olha que outra bem diferente. Olha. Amigas. Uma mais linda que a outra. Eu vou do lado de lá para mim ver as suculentas do lado de lá, tá? Quando eu me deste o lado, o outro rio, eu vou fazer o lado para mim ver as suculentas do lado de lukjuk. Olha que outra Creation. Eu vou fazer então. Obrigado.